Olá, no ano, no vídeo de hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, certo? A gente fechou lá aquela parte de equações, de funções, do primeiro e do segundo grau, gráficos, parábolas, e a gente agora vai entrar na razão e proporção, tá bom? Novo conteúdo, então aqui nós temos os conteúdos que serão explorados, vou resolver uma questão da página 108, da página 110, para fixar mais o conteúdo e a atividade direcionada que vai ser mandada para vocês na agenda, tá bom? Então vamos lá, primeiro conteúdo, primeiro tópico, razão, é o resultado da divisão entre duas grandezas. Então quando falarem em razão, a gente vai ter o que? Razão é a mesma coisa que divisão. Razão é o resultado da divisão entre duas grandezas. E tia, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então razão é o resultado da divisão de duas grandezas e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Aí aqui eu coloquei um exemplo que tem até no livro de vocês, que é quando a grandeza, elas são a mesma, certo? Quando essas grandezas, elas são da mesma unidade. Como assim? Tenho o comprimento da maquete, que é 80 centímetros e o comprimento do terreno, que é 40 metros. Então eu quero fazer a razão, a divisão desses valores, dessas grandezas, que são a mesma, que se trata de comprimento, certo? Vamos lá. Então eu tenho o comprimento da maquete, que é 80 centímetros e o comprimento do terreno, que é 40 metros. Só que existe algo muito importante, o quê? Tia, eu não posso simplesmente dividir 80 por 40 e dar o resultado lá. Ah, tia, vou cancelar 0 por 0 aqui, 8 dividido por 4 é 2. Não pode. Por quê? Porque as unidades, elas precisam estar na mesma medida. Eu tenho 80 centímetros e aqui eu tenho 40 metros. Então, ou todo mundo fica em centímetros, ou todo mundo fica em metro, ok? Você transforma todo mundo para centímetro ou todo mundo para metro. Não pode ficar um em centímetro e outro em metro, tem que estar na mesma unidade. Então o que é que eu fiz aqui? Eu repeti o 80, certo? E eu vou pegar esse 40 metros e vou transformar ele para centímetros. E tia, como é que eu transformo metro para centímetros? Simples. Eu pego o valor do metro e multiplico por 100. Aqui não é 40 metros? Então vai ficar 40 vezes 100. 40 vezes 100, 4 mil. Agora eu tenho 80 centímetros e 4 mil centímetros. Porque eu transformei esse 40 metros para centímetros, ok? Para transformar metro para centímetros, multiplica por 100. Foi o que eu fiz. Agora eu tenho 80 dividido por 4 mil. Está todo mundo em centímetros? Está. Posso dividir agora? Posso. Como aqui no numerador eu tenho um número menor, 80 dividido por 4 mil, vai dar uma conta não exata. Vai dar um número decimal. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Aqui, vou simplificar por quem? Por 80. Para ir mais direto. 80 dividido por 80, 1. 4 mil dividido por 80, 50. Ou seja, quer dizer que a cada 1 centímetro, está assim, ó. 1 sobre 50, né? Simplifiquei. 80 por 80 dá 1. E 4 mil por 80, 50. Está 1 para 50, o que quer dizer que a cada 1 centímetro da maquete, corresponde a 50 centímetros do comprimento real do terreno, ok? Que fica 1 sobre 50, ou seja, a cada 1 centímetro da maquete, eu tenho 50 centímetros correspondente do terreno real, do valor real do terreno, do tamanho real. Ou seja, se eu tivesse 2 centímetros, eu teria 100. Se eu tivesse 3, seria 150. Uma proporção que a gente vai ver daqui a pouco. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Então, a gente acabou de ver quando a espécie é igual, né? A gente está ali falando de comprimento, centímetro e centímetro, ok? Só que tem com grandezas de espécies diferentes. Não é muito diferente, não. É bem simples, vocês vão ver. Se aplica quando o numerador da razão representa uma grandeza e o denominador representa outra. Ou seja, o numerador de cima representa uma grandeza e o de baixo, que é o denominador, ele representa outra. Aqui, ó, é da mesma, porque aqui representa quanto? 80 centímetros, o numerador. Aqui o denominador, ele representa 4 mil centímetros. Então, é a mesma espécie, é a mesma grandeza. Nesse caso aqui, de grandeza diferente, o numerador vai ser uma coisa, o denominador vai ser outra. Tia, me dá um exemplo. Um exemplo simples. A velocidade média, que é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, gente, eu quero calcular a velocidade média daquele carro na distância tal, no tempo tal. Então, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Então, no numerador, eu tenho a distância, que é uma grandeza. E no denominador, eu tenho o tempo, que é outra grandeza. Por isso que elas são grandezas de espécies diferentes. Ok? Vamos lá. Então, mediante a isso, a gente vai ver o que é proporção. Proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, eu tenho duas... Exemplo, eu tenho um... Aqui. 8 Por 4 Aqui é uma razão. Que dá quanto essa razão? 8 dividido por 4, 2. E eu tenho 10 sobre 5. 10 dividido por 5, 2. Certo? Eu tenho duas razões. Em que elas são iguais. Eu tenho 8 dividido por 4, é igual a 2. E 10 dividido por 5, é igual a 2. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, tanto faz 8 dividido por 4, dá 2. Como 10 dividido por 5, também vai dar igual a quanto? A 2. Então, essa igualdade entre as proporções vai dar o mesmo resultado. Embora eu tenha valores diferentes, na primeira eu tinha 8 dividido por 4. E na segunda eu tinha 10 dividido por 5. São valores diferentes, mas que a razão é o quê? Igual. Então, quando eu tenho essa igualdade de razão, nós temos, a gente denomina o que a gente chama de proporção. Quais são as suas principais propriedades? Primeiro, em toda proporção, A sobre B é igual a C sobre D. Foi o que eu acabei de falar. Temos que A e D são extremos e B e C são meios. O que a gente fala muito, meio pelos extremos. Então, eu tenho aqui a proporção, A, B, C e D. Foi botando em números, 8 sobre 4 é igual a 10 sobre 5. Aqui, A, B, como se fosse o A e o B, igual a C, D. Aqui é como se fosse o C e o D. Temos que A e D são extremos. Ou seja, A e D são extremos. Quem seria que extremo? O número 8 e o número 5 seriam os extremos. E temos que B e C são os meios. B e C são os meios. Quem seria os meios? Aqui, o 10 e o 4. Primeira propriedade, meio pelos extremos. A segunda. A segunda propriedade, ela é como se fosse uma propriedade fundamental. Que é o quê? A sobre B é igual a C, D. Onde A vezes D é igual a B, C. Tem tipo assim, gente. Eu tenho 5 sobre 10, igual a 10 sobre 20. Ele está querendo dizer que essa proporção aqui de A, B igual a C, D. Mesma coisa. Que 5 vezes 20, lembra aqui? 5 vezes 20 é igual a 10 vezes 10. Ele está querendo dizer isso. E é verdade? Sim. 5 vezes 20, 100. Igual a 10 vezes 10, 100. 100 não é igual a 100? É isso que essa propriedade está querendo dizer. Isso a gente vai utilizar mais na frente para encontrar algum termo desconhecido. Vamos lá. Terceira propriedade. Da soma. Quando eu tenho A sobre B é igual a C sobre D. Pode ser da seguinte forma. Posso pegar aqui, ó. A mais B e dividir por A. Foi o que ele fez, ó. A mais B e dividir por A. que é igual a C mais D e dividir por C. Não está aqui, né? A sobre B igual a C sobre D. O que ele está querendo dizer? Posso pegar A mais B, o numerador mais o denominador e dividir por A. ou então eu posso pegar a quem? C mais D e dividir por quem? Por C. Ou então eu posso, em vez de pegar aqui o A, posso pegar A mais B e dividir por quem agora? Por B. Que vai ser igual a quem? A C mais D e eu posso dividir também por quem? Por D. É uma propriedade. E isso se aplica da mesma forma para a diferença. Aqui a soma, aqui a diferença. É a mesma coisa, tia, sim? No caso da soma, a gente vai ter o quê? O valor de mais, o sinal de mais. E no caso da diferença, o sinal aqui vai ser o quê? De menos, de subtração. Ok? São propriedades bem simples, tá bom, gente? Bem bacana esse conteúdo. Então, depois da proporção, nós temos a razão de segmentos, que é outra coisa também bem bacana. Aqui eu escolhi uma questão que tem até no livro de vocês, é um exemplo que o material de vocês traz para a gente entender esse conceito de razão de segmentos. Razão, eu sei que é a divisão, é o resultado da divisão, né? De duas grandezas. Então, essa divisão de segmentos, ou seja, vai ter um valor, um segmento que vai ter um valor numérico. Como assim? Coloquei esse daqui, exemplo. Determine a razão, ou seja, eu vou ter que fazer a divisão para encontrar essa razão, entre os segmentos A, B e C, D. Ou seja, tem um segmento que começa em A e termina em B, e tem outro segmento que começa em C e termina em D. Esses dois segmentos vão ser atribuídos valores, como a questão traz. A, B é igual a quanto? A 6 centímetros. E C, D é igual a 12 centímetros. Lembrando que a ordem que ele coloca lá é super importante. Ele quer a divisão de A, B e C, D. Ou seja, A, B vai ser o numerador e C, D vai ser o quê? O meu denominador. Então, eu coloco aqui. Eu não quero saber a razão, a divisão. Então, fica o segmento A, B dividido pelo segmento C, D. Ele disse que o A, B corresponde a quanto? 6 centímetros. E o segmento C, D corresponde a quanto? A 12 centímetros. Então, fica 6 sobre 12. Como não dá uma divisão exata, eu posso simplificar. Simplifico aqui por 6. 6 dividido por 6, 1. E 12 dividido por 6, 2. Então, o que vai ser a minha razão? 1,5. 1 para 2, 1 sobre 2, 1,5. Essa é a minha razão. Ok? Se a razão de segmento é isso, é isso. Ele vai dar os segmentos, os valores correspondentes, e a gente vai fazer essa divisão para calcular e encontrar a razão que é o resultado dessa divisão. segmentos proporcionais. Os segmentos A, B é igual a 4 centímetros, e C, D é igual a 6 centímetros, E, F é igual a 8, e G, H é igual a 12. Formam nessa ordem uma proporção. Ou seja, a gente pegou aqui o segmento A, B sobre o C, D. E, A, B não é 4? Então, no lugar dele, eu coloco o 4. C, D não corresponde a 6? Então, no lugar dele, eu vou colocar 6. Fica o quê? 4 sobre 6. Eu posso o quê? Simplificar por 2. 4 por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, quem é a minha razão aqui? 2 terços. Da mesma forma aqui que E, F e GH, por isso que eles são proporcionais, porque vai dar a mesma razão. E, F vale quanto que ele disse a questão? 8. Então, está aqui o 8. E GH, corresponde a quem? 12. Aí, você coloca aqui 8 e 12. Vamos simplificar por quem aqui agora? Por 4. 8 dividido por 4, 2. E 12 dividido por 4, 3. Fica 2 terços também. Como esses 4 segmentos, AB sobre CD e EF sobre GH, eles dão a mesma razão, eles são segmentos proporcionais entre si. Ok? Vamos lá. Aqui, eu separei a questão que eu vou praticar com vocês, tá certo? Fala assim. A distância entre Rio Branco, Acre, e Porto Velho é de 514 quilômetros. 514 quilômetros. Determine a velocidade média aproximada de um veículo que faz esse percurso em 9 horas. Então, ele fala assim, 514 quilômetros é a distância. E o tempo que ele percorreu foi em 9 horas. Se ele quer a velocidade média, você lembra que a velocidade média é a distância dividida pelo tempo? Eu vou só fazer essa divisão, ó. Velocidade média é igual à distância dividida pelo tempo. A distância foi 514 quilômetros e o tempo, 9 horas. Então, 514 dividido por 9 dá 57,1 e aqui fica quilômetros por hora, certo? Tia, essa divisão aqui, 57,1. Eu posso arredondar só para 57? Pode, ok? Pode ficar 57 quilômetros quadrados, aproximadamente, ok? Finaliza aqui? Sim. Aqui nós temos grandezas, o quê? De espécies diferentes. Aqui eu estou tratando de distância e aqui de tempo. Segunda questão, como exemplo. Em uma viagem de Belém para São Luís, foram percorridos aproximadamente 813 quilômetros de carro. Então, aqui a minha distância vai ser o quê? 813 quilômetros. E foram consumidos 60 litros de combustível nessa viagem. Qual o consumo médio de combustível desse carro? Então, ele deu a distância que foi 813 quilômetros e durante esse percurso foram gastos 60 litros de gasolina. Então, para mim saber o consumo médio, eu vou pegar a distância e dividir pela quantidade de gasolina que foi gasta. 813 dividido por 60. Lembrando aqui que nós temos o quê? Grandezas diferentes. Aqui se trata de distância e aqui se trata da capacidade, né? Litros. Então, aqui eu vou dividir 813 dividido por 60. 13,55. Exato. Então, fica 13,55 quilômetros por litro. Ou seja, a cada 13,55 quilômetros ele gastava um litro de gasolina. A terceira da página 108 é a pessoal que pede para você elaborar um problema, mas aqui eu estou só usando como exemplo, tá? Não precisa resolver. É uma resposta pessoal. E a última que eu quero também resolver com vocês, da página 110, primeira questão, para a gente também fixar mais essa questão de proporção. Fala assim, a receita de um prato para duas pessoas precisa de, entre os ingredientes, três ovos, cinco colheres de sal e uma lata de creme de leite. Qual é a quantidade necessária desse mesmo ingrediente para fazer o mesmo prato para três pessoas? O que isso tem a ver com o conceito de proporção? Então, tem duas perguntas, né? Então, eu peguei as informações. Para duas pessoas que ele dá, o texto traz para duas pessoas. Para duas pessoas, esse 2P, duas pessoas, precisa de três ovos, cinco colheres e uma lata de creme de leite. A questão pede essa receita para três. Se eu sei de duas pessoas que é o que ele deu, para três, precisa saber de quanto? De uma. Para poder somar. Dois mais um, três. A quantidade de ingredientes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir quanto é que uma pessoa gasta para fazer essa receita, né? A quantidade de ingredientes. se duas pessoas usa três ovos, uma pessoa, né? A metade de duas. Então, vai ser a metade de três ovos. É quanto? Um ovo e meio. 1,5 do ovo. Se, para duas pessoas, utiliza cinco colheres, para uma pessoa, vai ser a metade de cinco. Que é o que? 2,5 colheres de sal. Duas colheres e meia de sal. Se, para duas pessoas, utilizam uma lata de creme de leite, para uma vai ser a metade. Ou seja, 0,5 desse valor da lata de leite. Meia caixa de creme de leite, né? Dessa lata. Então, se eu já sei de duas e de uma, que eu descobri pegando a metade, para saber de três pessoas, eu vou só somar os resultados. Para duas, não é três. E para uma e meia? Para as três, seria o que? Sete colheres e meia e uma lata e meia de creme de leite. Ok? Só utilizem a mesma questão de raciocínio, de proporção. Aí, a segunda pergunta, ele fala, o que isso tem a ver com o conceito de proporção? Simples. É porque é mantida a mesma proporção para todos os ingredientes. É mantida uma proporção. Ok? Então, assim, gente, eu resolvi essas três questões, na verdade, né? Essa da página 110 e essa da página 108 para a gente justamente concluir essa questão e fixar mais o conteúdo. É, inicialmente, um conteúdo simples que dá para pegar bem bacana, assim, bem direitinho. E, como eu falei, a gente está lá no grupo, qualquer dúvida, sinaliza, entre em contato com a gente no privado, enfim, tá bom? O importante é que vocês aprendam e assimilem esse conteúdo, tá bom? Espero que tenha uma semana ótima de estudos e até o próximo vídeo.